A CIDADE NO BRASIL 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 PE � cob A CIDADE NO BRASIL FIFTH A CIDADE NO BRASIL Eu vou usar a clínica de ovoa. então vamos lá vai começar a construir apenas o outro o fumeur. Neste domínio e o fumeur. mas eu vou contar uns novos que você quer fazer. Bicando é preso. O fumeur doitura e o fumeur doitura. O fumeur doitura e o fumeur doitura. Olha o que é simples. Como se diferenciou com a equipe de medias? A teratoma. Tumor ou non? Tumor. A teratoma. Tumor ou non? Tumor. A teratoma, a teratoma, é o b9 ou o malign? O b9 e o b9. Mature ou imature. Seize. A teratoma, o peruja, al suratoma, A teratoma, A teratoma, etc. O peruja, o peruja. O peruja. Ou para o peruja, vese. Por que isso é o amérionic. O amérionic. O amérionic. Para isso, tudo que… O amérionic fica emérionic. O amérionic. O amérionic. O amérionic que trabalha todo o corpo na ordem. O amérionic que todo mundo está presente aqui. Por isso, vocês voam usar o estuprogy. O estuprogy. O que é que está presente em cada vez. O amérionic. O que você viu também o amérionic. Lembra de O que é o que é o que é o que é o que é? E se a partir do ano, na 20 anos, até o ano do adolescente, eu fiz uma quando a água deu, chama de TUM, então, nós vamos usar sua mão. Então, nós vamos usar uma alguma coisa que você fazia TUM. GRANULOMA, obrigado! Eles chamam o GRANULOMA GRANULOMA. Então, como eu mostro no Stumor, Também claro que é uma coisa que não existe médianeira. É isso aí não existe médianeira. Por que é médianeira que você não existe médianeira? Normal. É normal. Diz a indicação do que agarante. É que eu tenho a pressão. É que é grande. Agora o cabalho é uma gordura mais tons de bed sung promise. Você não existe. Estou aí. Muitê-se e isso. É que você gostou do que? Não tem uma pressão. É que você gostou do que você gostou do que? Porque nós temos no capítulo do que falta? é o que temos, ele temor-lite. Quando nós temos aqui, vamos falar sobre o tumor-lite. Nós temos que pegar o tumor-lite leite no número 1, o tumor-lite. O tumor-lite leite é um descanso de desenvolvimento. Númer 1, formular, o tumor-lite. O tumor-lite leite, o tumor-lite leite é um descanso de la menor. Você acha que é um descanso de menor ou um descanso de menor? 100% de câncer Por exemplo, em uma pessoa que não acreditam Você sabe? Porque essas cânceres Normal Não conhecem a rede de dentro É todo o que é a ideia Cânceres Mais o que é a rede de dentro Aceleramos Aceleramos em cânceres Mais o que é a rede de dentro Então não conhecem a rede de dentro Isso não é uma coisa é a tumor-like developmental malformation, forming non-capsulated mass. Hazi'hi'hi'hi'l mass, forming of mature tissue, walakin' have hazardly arranged. Normal, a mature tissue, I'm going to give you a post, for example, the dermis. The dermis, hضa'rat, what are the tissue that you have? What are the types of tissue? What are the types of tissue that you have? Plot visibus, fat cells, fat cells, fat cells, fat cells, fat cells, etc. If you've decided to take a test of tissue, and you have to take a test of tissue, you can take a test of tissue with a faster than what's around you. What are you doing? You can do a blood visibus. Plot visibus normal. Are these blood precisibus normal? Realize your blood visibus? How do I have hazardly or have hazardly? How do I have hazardly? Do I have hazardly? Hamartoma is a tumor-like mass. It's not tumor. It's a tumor-like mass. Developmental non-capsulated. Non-capsulated. Why non-capsulated? Who is taumer? Are the tumor or seronin? Seronin. Is it around seronin or not? But it is not tumor. . a Tachificando de formação dos alíços no descoberto Tachificando de formação Tachificando de formação Mas ela não tem humor? Esta é chalha, que está em tecator Eu sei que a coisa que faz un tempo todo o que a humana é chalha feita e os caras feita na época Quando o homem era um adulto não permanecer Então é que é humor? Então, a coisa que tem é a amortização. A amortização não é a amortização. A amortização é a development, a amortização como a amortização. Porém, não é a amortização? Não é a amortização. A amortização, se transforma em um tipo de campo, a quantidade de grande, em relação ao normal. Os meus amigos, essa é a 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 não é o tê-o, quer dizer que ele não é o tê-o. Um grande de um tê-o. Porque ele não faz uma linha que ele não tem mais nada. E também são os tê-o. Então, isso é esse tipo de câmeras. Aê-o. Coração de espécies de mimícus. Ou tai-o? Ou tai-o? Qual ação? Coração de espécies de mimícus. Ou tai-o? Eu não falo sobre o TIEUBE. Eu falo sobre o TIEUBE. O TIEUBE? Ou o que é a PLASIA? O TIEUBE? O TIEUBE. Mas, com relação ao TIEUBE. O TIEUBE ou O TIEUBE? O TIEUBE. O TIEUBE. Se encontrar uma coisa que eu encontrei uma coisa que é o TIEUBE. Tem uma coisa que eu encontrei. Você sabe que eu estou com o TIEUBE? O TIEUBE? O TIEUBE? Eu tol isyumas. apeombрийos. Os A A . . . . . por exemplo, sobre a 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 que a gente não pode ser. Seu ou o mesmo? Ou 때문에? Ah! 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 Isso é algo? Quanto é? Por quê? Quanto é? Por quê? Ah! Tive uma coisa que é algo similar à... pela família, quem for it? Como ela? Ela é, coriostoma. Coriostoma, vocês criaram-tão na época de a questão da minha obra, fica parecido com a o que você tiver? Mas isso é o que você tiver com a palavra não! Normalmente, a pessoa, uma pessoa, fica com o qual Ainda não sei se... Maravilha. Por exemplo. O cabelo. Vem? Ilha de fora. Não é maravilhante. Você não consegue irse ou não? Vamos adorbe. Mas não é ringuei. O cabelo, eu não sei se fosse. Depois eu estourado na ordem. Não, o cabelo. O cabelo, eu não sei se você? O cabelo, agora eu não sei se você? . . . . . . . . . em cima de cima de cima... Aí no ponto de cima de cima... depois de cima de cima... E etc... Só horas, o organ é feito. E depois do organ, ele fica no organ de um outro lado junto ao vivo. Então, ele fica muito barato. E aí fica Nato de Vizé. Mas é o organ de outro, mas é o organ de outro. E o lugar já faz na organ de um organ de anterior. E não vai com ele. Isso é Curios Tome. . 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 O que é o que é o que é o que é? o mante. Se ele for 40 anos, ele tem um problema para isso. Ele tem um problema. Ele tem um problema. Ele tem um problema. Ele fez um problema. Um problema. É um problema. Você vê ele? E ele tem um problema. E esse problema. A gente tem um problema. devo mais, aqui nessa imagem de cara está ac gritando... Estadeta a fazer esse papo, mas não é vergonha... Estadeta a fazer esse papo. Contra o papo, estão aqui... O diabo, não sei seoustachea. Estou ac buffsk向ia da maquiliscope? A pedido do maquiliscope, insta a teia, a teia... O da minha cara? Isso é o technique muito. Este é o gástel, qual é o gástroze, qual é o gástroze? Se o gástrozebrar, e uma helíssima, é o gástrozele? Aqui é o gástrozele vancariátec a címax. Bêncariátic a címax. Conheceram a címax. O gástrozele vancariás, quero dizer vancariás? É isso aí? prínipse bástica. uma vez que o velho ele кусou-a, você não tem TrGo vai cair toda a barreira da prester rita. Com um primeiro o tempê de entrada ele disse que vai cair står pra tudo. Logo深os para dizer que o banqueras se perguntando na nossa pele. Mas tem lancariado que aconteça su mente que o mas também tinha mais o tools, Eu tenho a estrutura do meio ambiente que trabalha às vezes, quando eu fiquei lá, você deseja. O que você quer que eu fale que você possa fazer? O que você quer que eu fale? Esse é o primeiro lugar. É a primeira outra parte. É o primeiro lugar, ele se torna a ele aí. É a primeira parte. O que você quer fazer ou com essa quinta. E depois eles se torna lá. E quando eles torna lá uma questão, eles vão entre essa coisa que tem quando eles tornau lá no meio do e isso aqui. Logo. E depois que ela tem uma segunda parte. E pode fazer essa aqui de estar por causa. em geral. é o ai. pode ser mais berry. pode ser mais Wednesday. Asemente essa pandemia. tem uma quadra. mas a pessoa não não conhece nada. mas não tem muita polícia. Descubriante. A T-Siz. O de 10 de vez em Terceira. Eu fiz todos os dojuicais. Podemos usar o paciente. Vamos fazer a do a biopsia. O que você vai fazer? A arte como a arte é A arte como o arquivo Não pode chamar a arte O arquivo que você vai escolher O que você vai fazer? E onde tem uma arte Uma arte de arte É óbora Que você vai fazer o arquivo É para o arquivo Você vai fazer o arquivo Depois de você vai escolher O arquivo O arquivo que você vai fazer O arquivo Oi? Estou te sentir? É um estareiro. Outro para você está Zizis, um lançamento bem para você. Mas todos eles estão com a família com uma das contas. Mas ele começa um amigo de onde está tudo. Quando ele faz, isso. Sim, você precisa? A pessoa doença? Ou é uma coisa assim? Ou é uma coisa? ou sim? Fóron. Ou mais ou? orientado. Então, a forma de reflitar a hierar ou bakar assim? Avenida. Você está vendo? Ou não se vê? Schhoitando? Tumor. Tem uma forma como fazer? Tumor é como fazer? Tumor. Tumor. Mas sob o dial. É o dial. Vamos começar a falar com o dial. A chamada de cancer. Nós fizemos na última coisa do dial. A chamada apidemiologia. A chamada de a chamada de difresión. Distribuição e determinação. Vocês fizemos o dial? e que tem o chamomile, も quer dizer al Iron tipo que for ecológicas? que passam para quê? um flux de 씨 algorithms apontado por isso? Zakaria os povos pequenos. Agora, 5 pontos imitação. Primeiro ponto que pertencemos à pesante é o O É percebeu o queira test week? J isotalı J導 Sheito E estranho Crifar Her Her O lugar e o negócio. Eu vou dar um aliança de serenidade, o que eu vou dar um aliança de serenidade. No respeito, o aliança de serenidade. Por exemplo, em um aliança de serenidade. Esse aliança de serenidade? Eu não fiz isso em serenidade. Então eu falei que nós falamos de serenidade. Então eu falo de serenidade. Então eu falo de serenidade. Algumidade. O aliança. E o aliança. Mas se você 00…Sk Casar 2? Casar 3. Cabeça de 6, vai se afetar com a década Mas vai se afetar pela primeira parte Porque uma senhora é a senhora Mas isso, vai se afetar o sul do seu sérional? Claro! Claro! Para vocês, você olha o sítio? É para os rígados! Para os rígados! Os rígados dos rígados! Os rígados de rígados! Eu tenho que falar sobre os rígados dos rígados! Então, vamos dizer que o sítio e sui, ele tem o sítio o que nós sabemos que é o um sítio. Mas, em geral, em lixo no srátano a mais? o garoto ou a srátano? o garoto? mas há organ que tem a serrata no srátano com a srátano a mais de garoto o garoto? a falar que é uma mulher que tem a mais de garoto? tem a mais de garoto? como o garoto? como o garoto como o garoto como o garoto mas não se não é uma coisa que você quer dizer o garoto aqui estão os exercícios. Eles não são um cérebro e mais em si não, é um cérebro de refúgio. Mas na região de refúgio, entre os homens e os homens, eles acham que o futeiro, o futeiro, e o futeiro e o futeiro e o futeiro colocou já no cérebro. Não teve um dia mais que ele foi um pouco, mas o que fazemos tudo. Porque eu estou falando no princípio da região. Então, eu vou falar nesse vídeo. Eu vou te falar sobre isso. Geografia da criação através do que ocorre o vidrio. A erstra a atual, por exemplo, ele é de nossoinnéと思います. O que ele vai ter se développado no seu habían sido claro como o o seu tempo, ou seja, por um corpo que trabalha na sua vida. Falaremos sobre ações da criação de cálidas. Falaremos sobre o desenvolvimento da criação. Lestes são chamados de sceneiros. Comentários da criação de gerenciais. Colores de geografia da criação de imaginação de criação de raciocantia. em que não se sentissem. por exemplo . . . . . com os senhores, que você tem mais um 909 mil milagrosis de alça, você tem que.. , é que é isso? Então, você é a mesma.. , não é? Então, sim, não é? 1,2,2,3 1,4 1,5 1,5 1,4 Porém. Aqui B Dunhomé Saque Academia Ich Rotomé Para isso se chamar o que é o plano de carcinoma. Então, o que pode ser assim... Coituras que os que eles tiverem... Como uma espéjinha como um somente... Pode ser atualmente para a saúde para carcinoma. As pessoas que estão empréstas, que estão empréstas à mosaurem de carcinoma, que não é carcinoma. Essa é uma coisa que eu fiz. Isso é um coisa que tem mais de carcinoma. o que é 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 a doença? A doença de 1 de 4 genes, eu não vou falar dessa vez. Então, a coisa que é a palavra, não significa que é uma grande mais do que os homicidiosos, como o que é 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 o que é. Não é nada, eu vou te dar um pouquinho de vocês, algumas coisas que são mesmas, Então, eles vão trabalhar na nossa espécie, como as que eles trabalham na espécie. Estão conhecidos na espécie? A espécie é o o que é o espécie, o que é o espécie. O espécie, o que é a espécie. O espécie, o que é o espécie. Quando o pessoalmente encontrou um sobriu, eles chamaram o que ele não era. E trabalhou com ele para o espécie de espécie de espécie, para não se transformar. Esse é o espécie. E usando o espécie de espécie de estes em Mocê dentro do que seja o espécie. Porque todas as pessoas que o mundo foram impedindo. No ano 78. A maioria dos países que a gente trabalha com isso. A Mácer... Ela cê-la. Ela cê-la com a água. E a que a gente vai fazer a água da água na China e a almanha. A almanha. A almanha está aberta da água na 78. A almanha está aberta da água na China e a almanha. Não vai deixar até que os saibas de uma bolsa. para quem soube. Porque tudo isso é um torrido nacional. Porque se você tiver um ... o o o o o o o o pra você ir para asmação? Por que a gente não se torna a espécie de estilagem. A espécie de estilagem, o que ele fazia uma coisa com a espécie de estilagem. Quando nós nos nossos gatos, nós fazemos uma coisa assim, que é uma coisa que a gente quer fazer, ela pode fazer algo mais ou uma coisa que não tem. Ela fazemos como esponja, mas não se torna. E a gente vai para a gente, para a gente vai para a gente. E a gente vai para a gente, você vai para o pessoal? E a gente vai para a gente, e a gente vai para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí? O que é? Se você não quiser, ele é? Ele vai ter um pouco disso. Se você quer mudar? Ou como é? O que é? Se você for a regular? Se você for a regularidade. O que é? O que é? O que é? E o que é? 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 Se inscrever no canal! Conte-se no canal e no canal! Nós temos coisas na área. Na área de transporte. Somente o trabalho. Somente o trabalho. Lá é um trabalho para os seus seus trabalhos. Logo assim, se os seus seus trabalhos para o seu trabalho, quem fará um sucesso em suas longas? Os seus seus trabalhos são alímpicos! Então, os seus seus alímpicos. A saúde. Mas o seu trabalho para os seus seus filhos. Os seus seus filhos. Não é a causa dações. Vai fazer isso? Em um caso que ele não consegue falar sobre a cirurgia que não é a cirurgia de carroso? 2. 1. Cytosix. 2. Geografia. Dias vejo. Dias vejo. H. 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 Que sintam de nós? Estoum em fazer o mesmo? Esse é o mesmo? нужно dar uma coisa com que umunko. E quando ele está acontecendo, depois de fazer a fazer a relação. E do que eu não vou fazer o mesmo? Sim. Anyways. A gente fala em ver milha. você não quer dizer, ele? Por favor? Seu homem vai se apresentar mais, vai se apresentar mais o que ele vai ser um mais o que ele vai, você vê que ékonvente, mas que não é? eu vou falar sobre isso. Por isso? Então de qualquer um, então, ele tem a... e da gente vai em fazer isso? A gente vai fazer isso. Dê deu. seja XXXT que ele foi convulsiva. Abndo é o mais bonito que faz scheiremos. Para que a sua marriedha, o mais de 300 00. C sevenais. questi são uma pessoa comocunha rôbnisa. O haham飄ές então, dia 1919. Mir刻 nesta claro. Rôbens. Certo, aqui no capítulo. Certo, aqui no capítulo. O que você está fazendo? No capítulo. Certo, aqui no capítulo. A comparação de DNA flucidometria da criação de a medição em cima do corpo. A comparação de DNA flucidometria o site, o art de estomathologia vai estar no site. Então, certo. Não sei se eu não sei. , o que é que você gosta de bateria. Duas em que você gosta de bateria e dica que eu vou colocar a bateria e dica. A gente fala que eu acho que eu acho que todo isso em que eu vou colocar a bateria. Eu vou colocar a bateria no celular que eu vou colocar a bateria. e esse nome já tinha clas com uma cirurgia que pode tratar do ano mais e não vai entrar no seu emprego. Quando você acordar, você vai estudar um rebate e pegar um cilco de chuva de alguma coisa. e você vai colocar clas com o carro. Então, eles vão me cuidar do carro do carro. E a equipe do carro do carro, já que ele ocorre no carro, mas deve-se sair para. Querem dizer que tem uma coisa escravidão? É que você acha com problema? Então é que eu estou fazendo isso. Eu trago que eu estava com você. Não há ideia! O que é isso aí? Nós temos no porto de porto do Cadeira de 1904. E se estivesse mônca até 2003. Foi uma medida que eu disse que foi o que foi? Eu não tivesse que iria jogar. Não tivesse que iria jogar como ela. Eu sei que não ia dar uma coisa a gente. Eu cortei um dinheiro e eu cortei um dinheiro para 4 dólares. Eu cortei uma barriga de porto para pegar. E eu cortei um dinheiro para fazer um dinheiro. Eu cortei um dinheiro para fechar. Eu falei nessa última e ação. Eu disse que não tinha mais nada. E eu coloquei a fulicin, para fazer a família, eu coloquei a fulicin, e o câncer prescrena. Eu ia dar uma compra de 4 mil milímetros de dólares, mas nós temos que ter uma compra de alíno. E eu disse para fazer a próxima. Ela foi fazer uma compra de 8 mil. E isso é muito bom. E esse é o pessoal, que ele disse que é que se você falou. Eles não tinham o que eles. Eles aconteceram isso pra dizer que estão faladas, o que estão fazendo isso Adiante pouco sobre isso? Fui de um problema que tem aqui? Aliados no geral Aliados no geral uma pessoa se querendo se o que está acontecendo se está fazendo aqui? Sobre-se em um assunto Número dois Foi na relação de uma situação Fui em uma coisa 60 A doença que se relaciona com a serotonina é o que não é apenas a serotonina. Mas o que é? Ele diz que todos os dias, mas o que é a ser que é a serotonina, mas o que é o que é a serotonina, mas o que é que é o que é a serotonina, que todos os dias há 120,000 cães de nosso corpo, e os cânions e os cânions de serotonina. E os cânions de proliferatização. Mas então nos temos no corpo, uma coisa chamada Immunosurbania, que é a indicação doendo ao macho. Então, em geral, a incidência de câncer aumenta ou aumenta de câncer? Inc ou D? Increase. Empear de câncer e confidância de câncer... No ex filtros! Para evitar que éτο��pin se ataraus fins book naARI Artis é IT G Embryonic Turms é isso! Hprintl medic cumpla na ha средi nube no fasquil O hem benefice? Empear de câncer Podem son leuquential embalagem. Nós temos nós. Mocênero. A chave da cinta. Mocênero. 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 Como o Mocênero. Por favor. Porque não tem relação a o que é o que é o que é? O seguinte, o que a chorar é uma esposa de cancer. o professor e telemizou, é um ponto de vista que eles são os homens. mas não é só que eles são homens. Vocês dizem que, se os homens são homens? sim! sim, 100% homens. mas, se os homens são homens? não! a essa a a a a a a a e nós estamos resolvendo mais nada. e nós estamos resolvendo mais nada. mas em que é uma análise? é uma análise ou alguma? e o menos. é um problema? você sabe a coisa? mas porque você deve Tradução na nossa análise, ele para entender que é uma análise. é que há uma tarefa corretora com a traheira? e aqui. são os três programas. antes de falar sobre o 3 agilho, vou voltar para o aljínas para o aljínas, para o aljínas. Porque eu vou falar mais um pouco. Mas se eu não posso falar sobre todos os quais eu falo, se eu vou falar. Normal. É o que ele é? É o que você está fazendo? Ou é a sefante? Não tem alguma coisa. Normal é o que você está fazendo. Há doutora que eu, enquanto eu coloquei na referência, ele é o que ele é ele, ele é o que ele faz com a terceira? A terceira. Ele é o que ele é chamado, uma coisa que eu chamo de ,, 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 E, significa que o corpo de gâlinas se tornou em expulsão, quando ela se tornou à cair de gâlinas, onde ela se tornou. Por isso, ele se tornou com a cair de gâlinas. Então, essa é a cair de gâlinas, de gâlinas, que são aquelas? Sim! Essa é a benzina dos Reyes. Quando você comprou ela, ela se tornou. Se tornou a cair de gâlinas, ela se tornou. Dê se chama Proto-Ompo-Gip. Wanna-Winter? Não vamos dar uma olhada. Fica dentro da gizmina Normal Cerellular Genes. Dê se chama Tumor Suppressor Genes. Dê se chama Normal. Dê uma chaleza que se te engaçta, dê uma chaleza. Dê uma chaleza. Dê uma chaleza. Se tiver uma chaleza. Dê uma chaleza. é um que você vai dizer que ela não vai ficar com ele não vai ficar com a mão então a colher vai ficar e eu e você tem dentro do nosso corpo que é chamada de Abotos Indugens a colher vai ficar e vai ficar e vai ficar com ela não vai ficar até agora tem várias coisas uma colher mas DnR, que é o que é o que é? Quando o caleza se torna e érona, essa parte da colete, você pode decelerar que o DNA se torne bem. Então, é que não há ocorridade no que tinha feito o diagnóstico, não há ocorridade no protônico, não há ocorridade no tumor suppressor, não há ocorridade no epóthosin-dúgenes. Você sabe o que? Esse é o que é a questão de fazer para o astúl, que você deve fazer em qualquer lugar. mas eu não vou me ensinar para pensar normalmente no dia 89 é uma doença é um hereditário sim tem algumas doenças são hereditários e são hereditários a primeira coisa a primeira coisa é chamada otochomal dominant um otochomal um otochomal on six Montreal otochomal 32 ou jovens 4 Hun tante 30 coisa? Normalmente, qualquer gênero de gênero, vai ficar presente por um ou dois ali? dois ali, certo? Então, a palavra que é o autosomal dominante, quer dizer que se quando uma pessoa vai ficar, é o que é? É o que eu digo? O autosomal dominante, o que é o autosomal dominante, é o que é o autosomal dominante, é o que é o que é o autosomal dominante, é o adosomal dominante, de fato de a single mutant gene, é o que? single. Single mutant gene. Daíman, a mutation, point mutation. Daíman a mutation, é a mutation que é uma gene a mutation que é três três almas, que é uma gene a sé o que a pequena a célula, que é que é uma gene a mutação? Não é uma gene a mutação? mas nós vamos fazer amplificação, não é o problema, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dê-me-a, em Inherited, como se chama Dominion, Cancer, tem que terá-me a single gene mutation. Ele usa um alíl, um alíl, um alíl, um alíl, um alíl, e esse alíl, esse alíl, esse alíl, ele fica em qualquer forma de gêneres que eu vou dar 5 segundos, minha filha é sensation afacie, não conhece a normal, amiguramente, é uma�ência hipogravlave de uma imagembernurance moderne, se quando vocês fizeram módula, mas o imenuél ngo máximo é quinta uma imagem dê, este alílén sairá no fim, e o emlérida erais bacáná, aqui temos um alíl de outros, em todos osautre o alíl do dia, em meuchá cear será atacado. . 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 Porque ele não pode ser um outro? Assim que o nome dele é o que ele é o que ele é? A gente que ele é um exame de novo. Falei? Você é sempre que você vai ter que ser o que ele é? Isso é o que você tem? O que ele é um exame? O que ele é que ele vai dizer? O primeiro exame de novo A coisa da escra é o chamado Reitroplastoma Reitroplastoma O que ele é o que ele faz. como vocês acham? Ritroplastoma, qualquer tipo de artesumor? Teratoma ou Meritoma? Embryonic O que é isso? O que é isso? Não é isso? O que é? O Ritroplastoma é o primeiro cirurgião que ele descobriu. Porque 40% dos filhos que tinham Ritroplastoma E os filhos por cima. Eles falaram com os filhos. 40% Os filhos que eles falaram com eles E os filhos que eles falaram com eles 40% E os filhos que eles falaram com os filhos. Eles falaram com o ritroplastoma O primeiro cirurgião Que é que esses filhos que eles falaram É R.B.G. Porque R.B.G. O que é o artes? O artes que eles falaram? como o damento é normal este é o normal 1. 1. 2. 2. 15. Lá de um quadro. Do que é o mesmo? Ele é o principal nível doce. Mas o principal nível doce é o principal nível doce. Não é a função de nossa grandeza. O que é a questão? Por exemplo, a coisa sobre o câncer é o que é exigente? O reitino-plastoma. O reitino-plastoma, 40% de uma câncer. 40% de uma câncer. 40% de uma câncer. 40% de uma câncer. 60% de uma câncer. Sim, eu vou fazer. Então, alguns gêneros, mas depois de lutar, eles chamam-e Sporadic, chamam-e Acquired, não chamam-e Inherited, entendam-e? Coat da. Autosomal Dominant. Tem que afetar, qual tipo de gênero? Fumor Cypressor gene. E o exemplo? Retroblastoma. Retroblastoma. Tem que afetar todo o gênero ou específico? Specific. Specific. O que é o gênero? Não é o gênero. Existe o gênero. A exemplo. É claro. O R-B? É o que é só existe. Retroblastoma. Tem que nois do gênero. Tem que nois do gênero. Tem que nois do gênero. E a por isso que eles falam a ordem. Tem que nois do gênero, o que é o gênero? O gênero. O gênero. O gênero. Mas eles precisam de uma coisa que estávamos para o gênero. Para que nois do gênero. Mas ele tem que nois do gênero. mas não é mais um exemplo de outra coisa Outro exemplo Outro exemplo Outro exemplo em Genderaus, Landa e Ferença e Ferença Há uma família que tem uma coisa que se chama A B C G Mutant Ali A pessoa que não tem um homem Tem gente que tem gente que tem uma colina A, B, C, G. Aí não tem a palavra de mim. Outra coisa com a chamada de 4 tudo que você pôde. porque quando o pessoalmente não conseguiu fazer ela. quando o pessoalmente não queriam dizer pra isso parar de ouvir. Então quando você se chama de velhas a primeira vez, a gente tem um número de Adenoma 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 ا��는 50 سنة كان عنده واحد تانى شغال ten طب يعرفوا الزائل اللي لديهم um abo, porque o homem dele é Então, você sabe como ele dizia? Se ele dizia, ela não dizia em um homem, ela dizia em um homem, ela dizia em um homem, em um homem a ser 10 anos a ser 10 anos, para encontrar uma coisa kora em uma grande parte de Inglaterra e Esquitlândia não está em uma coisa com a gente tem uma coisa com a gente aqui na mesma coisa, mas a gente tem uma coisa com a gente que tem uma coisa com a gente a ser 10 anos E aí, eles fizeram um louco de hoje para você tomar um, Mocê, falou que é uma pessoa que conheceu a primeira opinião de inglês e disse que ela falou, não é que eu não gostaria de falar sobre ele. pequeno. Depois desse jeito vai passar a salão para fazer uma salão para fazer um exercício. Para ele ir mais disto ou vai passar a salão docado da salão para fazer uma salão do protocolo. Já , então a fazer um exercício, a fazer um exercício para fazer um exercício. A dar um exercício, deixa eu tirar o exercício. Você tem uma exercício 1, mas então... está eu indo aqui, está falando. A B C G que você gosta de fazer um exercício é a pessoa da loma, carcinoma, c1 genes, ABC gene, normalmente, which type of genes? Normal, which type of genes? Al-cauda bitoool, colon inherited, othosoma. Colon inherited, othosoma, dominant cancers do affect a tumor suppressor gene, RG que o núval é um alíl módromo, mas o alíl do passado não é sembol, assim porque isso acontece em membro de esmerização. RHB, você pode fazer o nome de esmerização? RHYTHNOBLASSTOMA ESFAMILIA 40. PMUUTINTA ABC, você pode fazer o nome de esmeritions? CANCER CURSissa, a casa do BROOGOSCLIAIDA É Atena-Curroscolaide. de novo. Por favor, vocês querem dizer? em sérطana, durante anos 50 anos. Ráquem que não há? 100% O que eu estou dizendo? É isso aí? Não, não é isso aí. Tem uma segunda coisa. também. . 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 E depois que a chelsea se tornou, não pode deixar de acordo com a DNA. E se você pode deixar de ver se a transformar com uma forma correta ou aconteceu? Mutation de quem? A proteção do gene? Ou o o gene? Ou a proteção do gene? E a outra coisa é a responsabilidade sobre a segurança que depois que a chelsea não precisa fazer. . se você for um . vai ficar bem vai ser não é né? . . . . está lhe ou lhe aie? é aí? é isso? é a боль onde é atiado? é o estado em que atiado o mestrado ele que ele é um~~? Quando ele não só tem uma coisa que ele já tinha então ele não pode fazer isso. como ela? que ele não pode fazer isso, o mestrado ele fazê-lo em que ele fazê-lo. Quem tem um novo? que ele fazia. qualquer coisa que fica para você tem, seja o mesmo quanto é o mesmo tipo de cárcineria. Wouldém ter um E aí depois de "-cambio." E não vou fazer isso. Vou fazer isso. Nós estamos nacionando. Outro algo junto para vocêjak... poder fazer uma forma... poder fazer uma linha de conflito. Normalmente, Hegear a lixia. . 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 É o que é o salão? Não é o salão? Eu chamo de Laxar. Primeiro, a primeira coisa que eu a gente acha que ela é transformada sem nada de fator. Com uma pedra. Eu disse que lhe立á na péssia 0. 0, que significa lhe dire. Derma, que significa o brancamento. Vai ser o brancamento. Vai ser o brancamento e brancamento. E os filhos e os filhos dos filhos. Os filhos vão ver com eles. Os filhos querem ver com as ruas do quadrões. E os filhos estão em cima deles. E eles estão novos. Eles estão lá no meio deles. eles não têm nada de fazer isso. Então, eles dizem que o que eles têm? Todos os cérebros. A água do próprio, eles têm um brônca de carcinose. A água do próprio. Eles têm um brônca de carcinose. Eles têm um brônca de carcinose. Eles dizem que todos os cérebros que vocês têm de cair. Eles têm um brônca de carcinose. Mas não é sobre o corpo todo. Uma coisa chamada o brônca de carcinose. Sim, é um primeiro. Então o berca . É sobre Pris Prasenoma 1 e Pris Prasenoma 2. Pris Prasenoma 1 foi aprofundado em 2011 e Pris Prasenoma 2 foi aprofundado em 2017. Pris Prasenoma de 1997 é um método de e-la. A's, tem thời genhales. consegue aprender hom submitting. pers sting miem LTime? uma hora em fazer o outro idioma. ism conhecedores da irmã,ospace ou dida g multifunção, esse tipo de ação? ouеру- PETA, ouبلância!" não tem uma coisa, tunedidas da glidesa da mãe. Hka扯 outros membros que pode ficar em 85%, acho que está ficando com certeza. querendo-estar um completoImpฎ 100% uma esp kilometresive da northeast Arronoda. Ou seja, existe um cinto continua em sans dúvida. É isso aí que ação de uma pessoa enviou a ser a 30% de 70% Se encontrarmos que a pessoa a 1 ou a 2 é uma pessoa a 1 Ação de uma pessoa enviou a ser a 30% de 85% Só que o artista está criou a 80% E a pessoa está tinta o maior que está fazendo, o que é? Angelina Johnson Angelina Johnson foi uma pessoa a ser a 4 Feroxin da América Feroxin da América mas, pelo menos isso aqui. Eu tenho que trabalhar na comédia de americante. Além de um dia em胸. se sentem-se de sereção. Quando eles comerem que os painéis são anos, não conseguem ou não nos perguntar para complicado. Fique a fazer-se outro problema. Seu que não faz com a família. Se você fizer isso em baseado com a família. Então, eles teSCem, eles pegam a família. Então, eles entramam com que os pereiras foram? Viu de sereção? 85%, bem? Falei, miente coisa que eu vá falar, né? Por que o que? A partir do caso? Não, isso é de uma família. Nego, sobre ele tá com a família. E depois que ela vem lá na minha notícia? Espere. Espere sua? Asamuja. Accesiva. Falei, eu comiçoe a sua? Existe isso até nós aqui em Mascimento? Para você pra fazer isso? tem nele? tem nele? isso é puente que a gente vai passar sem problema. mas não é isso, mas não é mais que o pessoal ele vai passar sem quando a gente passa aqui. então ele é uma coisa que os vídeos são isso que é muito bom, mas o irmão vai mostrar. mas sim não é bom prazer. vou saber para você. não sei lidar quando vou gravar o amor de você. au início da vida, lá. johnny. obviamente e cl ma DE�� aprilóivat Não. Você está achatando o que você usa na Leh Grade? O que você está usando na janela da US? Os j вот Snake. Não tem toda a lei. Até agora. Deixa você escrever uma coisa por heredituation que nos permite que o sorentar não é elevação. 1 Autosomal do somente Hereditês como R P e ABC 2 A 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 P A A o que eu não sei se você vai ter esse caso. A gente vai ter certeza de que a gente vai ter um pouco de história. E aí o que são não ser uma coisa de ser uma coisa que eles são de ser um pouco. Vamos dar uma coisa para os estados que a gente não tem. A primeira coisa. A gente vai ter diálogo de uma língua de estesófeitos. o grupo de estesófeitos. O que você tem mais como ele tem um pouco de estesófeitos. Vai precisar de sangueacağız pela bronz das preunossos. WHATEVER? DIse no см政府. EPEOPIO 21 LES É É O É O o jeito é? então você vai fazer isso assim você vai fazer isso para o bairros elas estão no leitando pelo banho suavemente já se lida a gente vai fazer isso você vai fazer isso para a gente ver o que você vai fazer isso que você vai fazer isso você vai fazer isso você vai fazer isso coisa 4.719 bêta dê a 721 bêta 4.71 bêta bêta isso é isso é não é isso a sacanagem o o é o cabelo da sua antiga, mas o cabelo é um ótimo! Fim assim, uma imensação afinação a mais um pouco! Os cabelo são好τιistas do cabelo! Gente, eu vou ler찬 que cada time! ouriêndro bradar, eu adiante, eu adiante, eu adiante, eu adiante, eu adiante e eu adiante. eu adiante, eu adiante, eu adiante! eu adiante da nova, para poder mudar de hidrêgem, . 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 E aí? Beleza. Beleza, aí? E aí? Beleza. Beleza. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Isso é a Syratif Kulaitis. A Syratif Kulaitis é um artigo com a rjo. . miles de . . . . . . . . para que as duas pessoas possam serrata, por exemplo, o que é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa é uma coisa chamada de Dermatides. Isso é um pré-cancer. Um pré-cancer. Made in the carcinoma of the skin. In the form of mainly. Isso é um pré-cancer. E também. Os cifrins. Mas os cifrins. 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 Os cifrins depois dos cifrins apaclins e p. Os cifrins sófer. O que é isso? O que é? O que é surtCra A? O que é surT Es. Para mim. Os cifrins. Os cifrinsatoras da minha nova junta Dobre a aula em quê? ину gris ou outra a outra? para que o valor seja o que o valor seja o que o valoriza de gás. Então ele se chama o valor da lupus vencer. O que é a lupus vencer? O número. Vou dizer que ele é aquele que ele é a cronica inflamação, mas o importante é que o valor da lupus da lupus vencer e o valor da lupus vencer em sérônia, mas o valor da lupus vencer do clima, do clima, onde vai ficar mais no saldo da lupus vencer. . 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 a utiliza l terminou por um profissão que nãoierungsa são muitos dos Desplastic lesions تعرفو حاجات أي hyperplasia pre-cancer زي hyperplasia not pre-cancer benign prostatic hyperplasia لأنها never turn 2 Metaplasia is pre-cancer is pre-cancer dysplasia is pre-cancer when we say dysplasia is pre-cancer cancer is pre-cancer from pre-cancer to pre-cancer is pre-cancer from pre-cancer from one of them that's why we don't have any transition which is called pre-cancer like adenomatis the 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 when how they the not nä the a última coisa, a gente. Tem que ter mais outras doenças que eu vou fazer. Como o 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 Outro . . . . Então, vamos lá, vamos lá. para obter o tempo, para obter o tempo de 5 minutos, certo? Porém? Porém? Porém. eu cio aí para vocês um dia para o tempo. Eu não cio aí para o tempo. Eu cio aí para o tempo. Porém? 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 Você está fazendo esse oito? Sim, não é o tempo. Seu tempo ele vai gastar toda a vida, para a ser uma vida mais alta. Esse é o tempo que fazia a gente ter uma fonte da vida. Porém assim que Deus vai aparecer o tempo para obter o tempo, para obter o tempo. . 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 Ah, não sei se vocês tiverem. A alguma coisa que vocês vão explorar aqui na frente, vocês têm aquela influência de uma pessoa que você pode ler aqui no arroz. Então, você tem que estará jantar no arroz. A problema, se você tem uma presença de luz da MF2 que você quer ver essa coisa no arroz. Mas apenas podemos tirar em limão. Mas não existem nenhum problema. Uma coisa que você consegue fazer. A explicação é que você se atreenda para usar o novo, como você vai levante a viragem do que você tem que fazer. Istoая uma 벌써. Se torna todas as fumas, não vai mudar. Quê é? Então, tudo bem? Qual a diferença? O que é o problema? O problema deSpare e Oven? O problema de Oven é que ele faz como 6. Você está lá e colocando ele na frente e terма a frente e o mesmo espaço. Então, Oven não é pregável. . E mas o espião é muito importante. Para que você se movimenta também. Com o que ele faz no chão. Ele se avisa quando ele vem. É aqui. A estação que se mangue o tomo. Ele vem o tomo. Mas o tomo pesadelo para que ele tenha aprendido. Se for você acabar com o Bologna e cê-4. Ele vai ser mais rápido. O tomo pesadelo inteiro. Ele vai trabalhar no cromoma pesadelo. Ele vai se levar a lente de Bburg. O tomo pesadelo. o 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